Boa noite, pessoas! Enfim, estamos aqui... Peraí que tem uma coisa nova. Bom, vamos lá. Criei uma sala convidando outras pessoas a transmitir com você. Calma aí, daqui a pouco. Se não é hora de me passar a instrução aqui. Tá bom, beleza. Tá cheio de instrução aqui na tela, minha gente. Deixa eu ver o que é isso aqui. Não tô conseguindo... Que coisa é essa? Minha gente... Não tô entendendo. Tá bom. Passar a instrução de story ao vivo aqui no meio do negócio já ao vivo. Como é que pode um negócio desse, minha gente? Peraí. Quem já entrou? Achei. Eita, que coisa mais chata, esquisita, sei lá. Mas enfim, boa noite. E aqui, já me perturbei toda. Vamos lá. Live da Estê. Convidados super especiais, como sempre. E hoje vem o Miguel Motoboy de São Paulo. Da Rubi Fofa. Porque a gente conhece a Rubi, né? A gente cumprimenta a Rubi. A gente fala que é a Rubi. Que é a cachorrinha dele, que anda com ele na motoca, de mochilinha também, de motoboy. Faz as entregas junto com ele. E eu conheci eles em São Paulo quando eu tava voltando do Chuí, né? Da minha viagem do Uai ao Chuí. Quando eu cheguei no Chuí, voltei pro Uai, né? BH Minas Gerais, Uai. Passei por São Paulo e fiz questão de conhecer essa duplinha. Então, hoje a live é com eles pra gente poder falar não só sobre motoboys. Porque a Estê Motogel, né? A Motogel Estê aqui tá aí no comando também das entregas. Mas não é só sobre o motoboy que a gente vai falar. A gente vai falar sobre essas experiências, né? Que a gente tem da vida, do trabalho, do dia a dia. Sobre duas rodas nesse trânsito. Mas o que traz isso pra nossa vida? No nosso dia a dia, né? Esse aprendizado. E também sobre os animais. Esse amor animal, né? Incondicional. O resgate da cachorrinha Rubi. Que trouxe isso pra ele. Que resgatou, né? O próprio Miguel. É isso que esses bichinhos fazem com a gente. E aí a Rubi e o Miguel tem um projeto, né? Eles distribuem saquinhos mata-fome pros cachorros. Com os moradores de rua também. Então é uma coisa muito bacana. Que ele movimenta. E esse amor, né? Demonstrado pelos animais. Nós vamos falar sobre isso. E eu gosto sempre de deixar, assim, Muito, muito, claro, duas coisas. Um que, nós estamos aqui no bate-papo ao vivo, em casa. Hoje teve jogo. A gente gritando o time de futebol. Buzina aqui, buzina ali. Internet mais ou menos. Meus cachorrões também resgatados. Podem conversar aqui. Então é um bate-papo à vontade. Deixem perguntas aí pra gente. Qualquer coisa. Aí ele já chegou. Tá vendo? Oi, vou já te chamar pra gente começar a conversar. Eu tô dando uma apresentada aqui. Então é à vontade. Fala em qualquer coisa. Se o som estiver legal. Se a imagem estiver ruim. Porque a internet tá meio assim. A gente vai ajustando com calma. E a outra coisa é sobre os animais, né? A gente não precisa de... Necessariamente gostar como muitos gostam. Esse amor todo. Mais respeitar, né? Como ser vivo. Então se você não quer. Você já está sendo uma pessoa responsável. Por não trazer pra dentro de casa. Um bichinho que vai virar um objeto, né? Você já tem essa consciência. Então se você não quer. Tenha essa responsabilidade. Mas não tem a necessidade do maltrato, né? Então é isso aí. Vamos chamar pra gente começar o bate-papo. Que é fazer o bate-papo. Vamos lá. Eu acho que eu consegui enviar aqui o convite. Deixa eu ver aqui de novo. Oi, oi. Oba! E aí? Tudo bem? Tudo jóia. Eu acabei de deixar o nome. Tudo bom, Stefani? Tudo bom, tudo bom. Você é de BH, né? Não entendi. Oi, oi. Você é de BH? Sou de BH. Ah, tá. Eu acabei de deixar uma notificação lá nos meus stories. Falando que a gente ia começar uma live. Ah, deve ter sido. Porque eu programei, né? A chamada pra esse horário. Você deve ter recebido que eu te marquei lá. Só tá dando uma travadinha aí. Não sei se é boa, né? Você tá escutando. Ó, é assim. A gente fala devagar. Porque às vezes dá uma picotada. Dá uma travada na internet. Aí a gente vai conversando. Se não escutar, o pessoal vai falar. A gente vai com tranquilidade conversando aí. Agora eu me bananei aqui no começo também. Porque apareceu um monte de notificação na tela. Aqui no meio da hora ao vivo. O que é isso? Tem informações aqui agora. Aí eu expliquei um pouquinho aqui. Do que é que vai acontecer no nosso bate-papo. Então, eu vou te fazer algumas perguntas. E a gente vai conversar também. Porque, olha só. Eu falei no início da live que eu conheci o Miguel e a Rubi. Pessoalmente, lá em São Paulo. Quando eu tava voltando da minha grande viagem de moto. Que eu saí de BH. Fui lá no Chuí. Na fronteira com o Uruguai. E voltei. Na volta, passei por São Paulo. E fiz questão de encontrar o Miguel e a Rubi. Pra conhecer eles. Só um momentinho. Então, você pode fazer esse prato. Então, fecha a porta aí, por favor. Desculpa. É pra fechar a porta pra gente ficar melhor pra gente. Foi o que eu falei no início da live. Apresentando as coisas. Estamos em casa. Todo mundo que tá chegando é bem-vindo à nossa casa, né? Então, bate-papo descontraído. Do informal mesmo. Como se a gente estivesse no sofá da sala. Então, quando eu conheci o Miguel, eu queria trazer ele pra gente falar sobre tudo isso. Sobre motocas, entregas. Que eu também sou motoguel. Sobre cachorros. Eu também tenho cachorro resgatado. Eu acho que é um assunto muito bacana pra conscientização humana. Agora, diga aí. Dá oi pra gente. Boa noite. Oi, pessoal. Boa noite. Meu nome é Miguel. Essa é a Rubizinha. E quem segue a gente conhece. A Rubi tá aqui. Ela fica lá na janela curiando lá pra baixo. Epa aí. Bebê. Tá vendo gatinha aí, pai? Ela fica olhando porque aparecem uns gatinhos no quintal à noite. E pra quem não sabe, né? Pros seus seguidores, a gente trabalha aqui em São Paulo como entregadores de delivery. Já tem... Eu sou motoboy há quase 20 anos lá, né? E a Rubizinha trabalha comigo também como motodog. Ela anda de moto há nove anos. Mas profissionalmente, como entregadora de delivery, né? Ela trabalha há sete anos. E a gente tem mais de quatro mil entregas juntos, né? E tamo aí nas ruas de São Paulo aí, fazendo as nossas entreguinhas, né, pai? A Rubi gosta mais de trabalhar do que eu. Tem muitas vezes que eu não quero ir trabalhar e ela acaba me obrigando a ter que ir. Ô, pai. Peraí, pai. Onde você vai? Fica aqui. Ei, Rubi. Enquanto a gente vai falando, a Rubi vai passeando aqui, ó. Opa, pulou. E tá aqui, né, uma das nossas fotos. Ela trabalha uniformizada, né? Com bag, capacete. Tem até... Eu vi... Ela tem camisa que os aplicativos fizeram pra ela, né? Mandei as medidas do corpinho dela e eles fizeram até uniforme pra ela. E esse é... É assim que a gente ganhou toda essa visibilidade dentro do Instagram e das redes sociais, né? E a gente vem fazendo um trabalho, né? Porque a Rubizinha era um cachorro de rua, né? Que foi resgatada. E despertou esse meu lado de querer, de olhar pros animais de rua e querer ajudar, né? E como a gente tá na rua aí todos os dias, você sabe, né? Que você trabalha como eu na rua. A gente encontra muito cachorrinho abandonado, muito cachorrinho aí nas ruas perambulando, né? E diante disso eu criei as ações, né? Aqui dentro do Instagram, que a gente, de alguma forma... Eu costumo dizer que eu não sou protetor, né? Porque não tem abrigo, não tem ONG, nem faço resgate, né? Eu sou um conscientizador, né? Eu levo a conscientização sobre o problema, né? Que é a causa animal. E faço divulgações de adoção. Já fiz fontes de adoções aqui no Instagram. Resgate, assim, de um cachorrinho que tava atropelado. Eu não tenho aquele número enorme de ações em termos de resgate, né? Como protetores e abrigos. Mas a gente faz o que pode dentro do possível, né? Como uma pessoa comum. Mas eu costumo dizer que a minha maior ação em benefício da causa é a conscientização, né? Eu faço uma ação que é... Eu levo a ração pra cachorrinho de rua, né? E nesse nosso trabalho no dia a dia, eu sempre tenho ração na bag, né? E toda vez que eu encontro um cachorrinho ou um morador de rua que tem um cachorro, ou até mesmo um cachorro sozinho, né? Eu costumo parar e dar uma ração pro cachorro ou pro seu dono ali, o morador de rua. E eu sempre carrego ração na bag, né? E com essa ação eu já consegui doar mais de três toneladas de ração, né? E eu tenho... Muito bom. Você tá escutando direitinho, né? Que a imagem tá me atravando. Tô escutando. Continua falando devagar, você às vezes picota, mas aí a gente pode te entender se você falar devagar. Tá. Tá. E assim eu comecei a me apaixonar aí pela causa animal, né? E comecei a conhecer protetores, tipo o Marcelinho, protetor. Esses dias a gente fez junto com o Eduardo, da Molly Biker Dog, né? Que você conhece. Que anda por uma cachorrinha. Ele veio aqui em BH. É, ele tá sempre por aí, já foi umas vezes aí. E ele, junto com ele e outras pessoas aqui, pessoas que têm uma certa visibilidade, com o Instagram voltado pra pet, né? A gente costuma se unir em certas ações e divulgar, né? A última divulgação que a gente fez foi da campanha do Marcelinho na Cobase, daqueles oito cachorrinhos que até passou na televisão, passou naquele programa da Record de domingo, domingo espetacular, né? O Marcelinho passou uma reportagem falando desse resgate que ele foi fazer lá em BH. Se eu não me engano, foi em BH também, né? Sim, foi aqui. E ele passou no domingo espetacular e depois que ele resgatou e trouxe aqui pra São Paulo, aí ele sempre faz uma feira lá na Cobase, na Marginal, de 15 em 15 dias ele tem a feira dele lá. E numa dessas feiras, né? Que foi depois do resgate que ele fez dos oito animaizinhos ceguinhos. Aí ele convidou eu, o Eduardo da Mola, a Olivinha, todos os pets de influência, né? Pra gente estar ajudando na divulgação. Então é assim que eu faço, né? Pra tentar ajudar as pessoas que fazem esse trabalho como o Marcelinho. Eu costumo dizer que eu sou um ativo, né? Eu tenho dois anos na causa animal e eu sou um aprendiz ainda, né? Mas eu tô aprendendo com os grandes, sabe? Sim, mas se todo aprendiz já fizesse esse tanto que você faz, meu Deus! Não precisa nem tanto, um pouco. Como eu falei no início da live, a segunda questão que eu coloquei, né? A primeira foi que é esse bate-papo nossa à vontade, que a internet tá meio assim, que a gente tá no sofá de casa. E a segunda foi que eu falei, se você não gosta, basta respeitar como ser vivo e tem a responsabilidade, a consciência, de não adotar, de não comprar, de não dar de presente um bichinho que vai se tornar objeto. Pronto, isso já é uma consciência inicial, sabe? Vem, pai, vem. Sobe, sobe. Sobe aqui, pai. Tá ficando de volta. Vem, bebê, vem. Pois é, isso que você falou... Aê, Rubi! Os cabelos dela, todos escovados. Tá na hora de cortar essa franja, hein, bebê? Olha só, gente. Bebê, olha pra cá. Ela fica tímida quando tá nasceu. É, eu tô ligada. Sabe o que ela quer, ó? Fica vendo isso aqui? Ó. Ó o que ela quer, ó. Ela fica me pedindo, ó. Biscoito. Ah, entendi. Entendi. Ela vem aqui, coloca o biscoito, no potinho ali, pra mim dar o biscoitinho pra ela. Eles sabem tudo, né, cara? Ela é muito legal. A Rubi é muito esperta. Ela é muito esperta. Olha. Diga. E a gente... Eu e a Rubi tem essa conexão, né? Além do amor, né? E essa causa animal que a gente trabalha. Tem esse... A conexão homem... É... Homem, animal e moto, né? Que eu acho bem legal essa combinação. Que não foi nada que eu ensinei pra Rubi. Ela fez de livre e espontânea vontade. Não foi nada induzido ou treinado pra isso. Que eu treinei ela pra isso, né? Ela fez tudo de livre e espontânea vontade. Eu só fui me adaptando, né? A ter que levá-la, né? Eu fiz um revestimento... Aquelas capas de couro, né? Que a gente coloca no tanque, né? Que cada moto... Cada capa tem o seu modelo pra moto. Pra aquela determinada moto. Aí eu comprei pra minha. Coloquei ali pra ela não escorregar. E... E fui me adaptando, né? Bag, capacete. Realmente o capacete dela é feito pela Pius, né? Uma fábrica que você conhece. A fábrica da Pius Capacete. Ele entrou em contato comigo, o gerente da fábrica. E ele mandou um carro aqui. Que é no interior de São Paulo. Que eu nem me lembro direito qual é a cidade. Aí ele mandou um carro aqui. Pra vir pegar eu e a Rubizinha aqui. E levar até a fábrica. Pra gente conhecer a fábrica. E pra tirar as medidas da cabecinha da Rubi. E fazer o capacete pra ela. Então, eu costumo dizer, né? Antigamente as pessoas falavam. Ah, mas esse capacete não funciona, né? Tipo assim. Que era uma adaptação. Que eu tinha feito, né? Ah, esse capacete não protege nada e tal. Não sei o que. Aí pros críticos, né? Mas hoje... Hoje em dia eu falo com orgulho. Que o capacete da Rubi. É feito pela Pius Capacete. Uma fábrica que tem tradição como capacete. Tem mais de 50 anos no mercado. E o capacete da Rubizinha é feito com o material do capacete. Que é feito pra humanos, né? Tanto o material do castro. Como da viseira. E a forração interna. Então, o capacete da Rubi. É um capacete de verdade. Que protege igual ao nosso, né? E a pele dela também. Eu vejo muitas pessoas. Sempre tem, né Miguel? Aquelas pessoas que têm opiniões e visões diferentes da gente. Aí chega na nossa casa. Que é o Instagram, por exemplo, né? Nossa casa virtual. O nosso canal, qualquer que seja. E vem julgar, criticar. Sem realmente saber a verdade do outro lado. Então, gente. Se a gente tá expondo uma coisa da nossa vida. Compartilhando aprendizados. Na internet aberta ao mundo inteiro hoje em dia. A gente tá fazendo uma coisa que é pra ser um exemplo, né? Então, com certeza. Não tem... Que as pessoas ficam julgando um maltrato. Igual eu vi aquela vez questionando o cantinho do sol da Rubi. Gente, quem tem esses bichinhos... É igual você falou. Sabe que a gente não precisa de treinar nada a eles. Basta você agir naturalmente com eles dentro de casa. Como se eles fossem uma pessoinha. Porque eles aprendem as palavras. Eles marcam os horários das coisas que você faz. Se você anda de moto e ela cria essa conexão. Como você falou. Homem, animal e a máquina. Ela mesma já tem a vontade de participar daquilo com você. Então, é exatamente. Eles vão entrando na nossa vida. De forma que eles se conectaram com a gente. Assim, com tanto amor. Que fazem parte de tudo com a gente. Eles aprendem. Assim, naturalmente. E aí, como o Miguel falou. A gente vai adaptando. Para deixar eles mais confortáveis. E mais seguros. Aquilo que não estiver confortável. A gente troca. A gente tira. Porque a gente que tem esse amor por esses bichinhos. É a mesma coisa, gente. Que para um amigo. Para um irmão. Você presta atenção nas necessidades do outro ser. Você entende? Poxa, estou achando tristinho hoje. Nossa, ela está com uma coceira ali. Deixa eu observar. Porque eu já vi gente. Que parecia que tinha um bicho em casa. Que era um efeito só para sair com o cachorrinho de raça passeando. Que quando eu olhei. O bicho estava pinhado por o bicarrapato. Quando eu falei para a pessoa aí. Que ela viu. Levou para o veterinário. O cachorro estava com doenças de coração. De tanto que sugaram o sangue do bichinho. Entendeu? A pessoa não viu. Não era nem de apartamento com um cachorro. Como é que pode um negócio desse, né? Então, é atenção. É comunicação. Isso que você falou foi muito importante mesmo. Na verdade, assim. No começo, eu... Porque o Instagram, a gente vai aprendendo com ele no dia a dia. A lidar com todas as situações dele. E eu, no começo, eu me importava muito com as críticas, sabe? Mas eu comecei a perceber que quanto mais eu ia crescendo dentro do Instagram. E isso... As coisas boas também iam crescendo junto. Mas as ruins também, né? As críticas também. De uma certa forma, elas começam a crescer na mesma... Não digo na mesma proporção. Mas, né? Elas crescem junto também, né? E eu percebi que... Aí eu... Pensando sobre, né? Aí eu percebi assim... Isso que eu e a Rubi faz é algo que não é muito comum, né? A gente vê alguns cachorrinhos andando de moto. Mas você vê que não é aquela coisa muito... É... Cotidiana, né? É um final de semana, um rolezinho e tudo mais. Eu e a Rubi é diferente. A gente anda todos os dias. É uma rotina de trabalho. Então, o que acontece? Esse... Esse diferente... O que é diferente causa uma certa estranheza para algumas pessoas, né? Tudo que é novidade, é diferente... É... Levantam questões, né? Então, eu percebi que... Não adiantava eu ficar lutando, relutando contra isso. Que não tinha jeito. É... Quanto mais eu cresço, mais isso vai aparecendo. Hoje eu vejo isso de uma forma construtiva, sabe? Até as críticas. Porque... Quando as pessoas vêm e me criticam, eu mostro... É... Tipo assim... Pô, por que você faz isso com o cachorro? Qual a necessidade, né? Um exige uma das críticas. Você põe a vida do animal em risco? Eu costumo dizer o seguinte... Primeiro que não sou eu que quero levar, é ela que quer ir. E como eu decidi fazer tudo que a Rubi quer... Tipo assim... Eu falei... Você vai passar por essa vida... Eu vou fazer tudo que você quiser dentro de um limite que eu acho que é aceitável, né? E quando ela começou aí, eu falei... Bom, vamos. Você vê... Eu comecei... Você vê... Eu tenho... Eu ando de moto com a Rubi há nove anos. Eu tenho Instagram há três anos. Ah, tá. Então, muito... Bicho do gueto... Obrigado por comparecer aqui na live. Então, o que acontece? Eu ando com a Rubi há nove anos. Eu tenho Instagram há três anos. Então, muito antes de eu mostrar isso no Instagram, eu já fazia isso. E eu faço... As pessoas... Oi, eu te intrometi. Eu queria dar um negócio, né? Um eco. Foi o que eu falei que você tá dizendo aqui. É muito importante. A gente, há pra mostrar um aprendizado, uma humanidade, uma coisa, vai receber a crítica. Porque, como dizem, nem Jesus agradou a todos no mundo. E a gente não tem que se preocupar com isso. Você tem uma conexão, um respeito e sabe do bem-estar dela ou do outro ser com quem você convive? Ninguém tem que dar pitaco, entendeu? Então, as críticas não importam. E você aprende com isso, como você falou, né? E você sabe que eu percebi, assim, se a gente for ver na humanidade, na raça humana, Existem pessoas que se destacam, né? Tipo assim, por certas habilidades, pela inteligência, ou seja lá o porquê, né? Se destaca, né? Um exemplo vai exagerado, Bill Gates, Mahatma Gandhi, e por aí vai, né? Chico Xavier. Tem humanos que se destacam dentro da gente, dentro da nossa sociedade. E da mesma forma eu vejo isso dentro dos pets, da espécie dos pets, né? Existem pets que se destacam, né? Tipo como o Eduardo, a Molly, a Ruby, o Super Noop, e por aí vai, né? E sempre porque tem alguma coisa diferente que foge do comum, né? Então, é como eu falo pra você. E essas pessoas, não tem aquele ditado? É prego que se destaca, leva martelada, não é? Então, é mais ou menos assim, né? Quem tá em evidência, sempre é alvo, né? Pode ser como humanos, né? E como eu vi que como pets também. Quem tá em evidência, sofre esse tipo de coisa. Então, é como eu cheguei à conclusão que, assim, em vez de eu ficar lutando com isso, né? E passando raiva ou discutindo, como... Já chegou pessoas a falar aqui que eu ia me processar, que eu tava fazendo maus tratos com a Ruby, né? Que ia abrir um processo contra mim e tal. E o pessoal do... Josué. Josué. Falando que morreu, sei o que tem que ir pra mim. E como eu comecei a fazer muita amizade com protetores, etc, né? Hoje a gente tem... O pessoal costuma marcar... Pega lá minhas fotos e meus vídeos. E marca Luiz Amel, marca delegado Bruno Lima, marca o Felipe Beccari. Como se fosse assim, olha isso que absurdo, sabe? E alguns desses protetores me seguem e já recebi até elogio. O delegado Bruno Lima, uma vez... O delegado Bruno Lima, uma vez, fez um comentário no Razões para Acreditar, né? Que a gente saiu no Razões para Acreditar. E ele me parabenizou pela atitude, entendeu? E a equipe do delegado Bruno Lima me segue. Pois é. Então, o que que acontece? Aí você vê que, né, as pessoas são totalmente desinformadas e distorcem toda uma história, né? Hoje eu e a Rubi, com esse diferencial, com essa coisa que chama atenção, né? O fato dela andar de moto. Hoje eu reverti isso para ajudar os animais, né? Então, é assim, se de repente a gente está ali numa situação que eu sei, você sabe disso, a moto, ela é um veículo muito perigoso. Você sabe disso, você tem moto há muitos anos, trabalha com moto. E eu também. Eu tenho moto desde os 15 anos, eu estou com 50 anos. Há 35 anos eu tenho moto. Moto é um veículo super arriscado e super perigoso. Mas como a gente tem uma certa experiência, eu tenho 35 anos de moto, né? Eu cheguei e aprendi a andar de moto, vamos dizer assim. Quando eu era moleque novo, eu fiz muita besteira com moto. Fui parar em hospital, sofri acidente, por irresponsabilidade minha. Só que a gente aprende, né? Hoje eu falo para você que... Hoje eu aprendi a andar de moto, né? Então, hoje eu tenho responsabilidade e tenho consciência para conduzir a moto. Mesmo se for numa situação dessa que é eu e a Rubi. Então, é tudo feito com muita consciência, é consciente, é com muita responsabilidade, com muita experiência. Como eu falei, né? Eu comecei a andar com a Rubi há nove anos atrás. E eu tenho Instagram há três anos. Muito antes de mostrar no Instagram, eu já fazia isso. E sabe como é que eu comecei? Eu não fui direto para uma avenida, entendeu? Eu comecei a andar na rua onde eu moro. E tempos, tipo meses e meses, andando na rua. Depois eu comecei a dar volta no quarteirão. Depois eu comecei a dar volta no bairro. Depois eu comecei a pegar algumas avenidas próximas. Então, isso ao longo de nove anos. Então, o que acontece? Hoje, eu posso pegar a estrada, eu posso andar com a Rubi por onde eu quiser. Eu ficava imaginando como seria o comportamento da Rubi numa avenida com caminhão, com barulho de carro, usina. Então, no começo eu me preocupava. Será que ela vai se assustar com aquelas motos barulhentas, com aqueles caminhões, com aqueles ônibus? E conforme eu ia andando e ela se adaptando ao trânsito e às situações do trânsito, ela foi se acostumando. Hoje pode passar caminhão, moto, buzina, pode passar o que for. Ela faz o que ela sabe fazer, entendeu? Tem ocasiões e situações, né? Olha só, ninguém sabe da sua história. Foi isso que a gente estava falando. As pessoas vêm da pitaco na vida da gente, na casa da gente, sem saber o outro lado, né? Então, assim, deixa passar. Porque igual você falou, gente, tem muito mais coisa boa. E quem já teve esse aprendizado e essa conscientização, a gente olha pra isso, sabe? É pra isso que a gente está demonstrando, é porque as pessoas estão também conscientizando e vai ficar dando bolas praquilo que não está ligado. A gente vai pôr o foco no lugar certo, né? E tem uma coisa, as pessoas entram em contato aqui comigo no direct do Instagram e falam Miguel, eu gostaria de ensinar o meu cachorrinho a andar de moto. Aí sabe qual é a minha resposta? Aí o pessoal fala, você pode passar dicas e me ensinar como que você ensinou a rubir? Eu falo, eu não sei fazer isso. Eu não sei. Pois é. Eu não ensinei a rubir. Isso é outra coisa. Eu não ensinei a rubir a fazer isso. É muito importante isso. Olha pra você ver a responsabilidade que você tem e a consciência que você teve nessa sua resposta, entende? É exatamente isso. Por exemplo, só deixar um exemplo aqui pra você ver. O que o Miguel fez foi porque a rubir se interessou. Até ela hoje já é uma viciada em andar de moto, porque moto é coisa boa demais. E ele foi gradativamente, ao gosto dela, aumentando esse processo. Hoje, gente, vocês podem ver que ela não quer sair. Ela não quer deixar ele sair sem ela. Eu tive minhas cachorrinhas também, muito tempo. Ela acostuma, ela convive com você. Ela quer participar da sua vida. Agora, eu tive uma cachorrinha que ela se foi em abril do ano passado. Bem, bem, bem velhinha. Já tinha 18 anos. Eu precisei um dia, eu morava em interior, em levar ela pra... Urgente, porque ela foi picada por uma abelha e ela tinha alergia. A única solução que eu tinha era enfiar ela dentro da sacola dela, porque às vezes eu carregava ela dentro de uma sacola. Ela era um pouquinho menor assim a rubir. Um pouquinho só. E aí, andei de moto com ela. Tive que ir no veterinário pegar a estrada com ela. Quer dizer, foi uma necessidade. Então, já foi um caso contrário. Depois dessa necessidade que eu passei com ela, aí ela ficou querendo andar de moto e isso tem que ter dez anos atrás, que eu andava com minha cachorrinha na moto também, sabe? Então, as pessoas têm que cuidar da vida delas. A gente tem que focar no bom exemplo que a gente tá dando. A gente não tem... não tá fazendo mais de errado. Se essas pessoas que estão falando demais, que vão processar, será que elas realmente pegam algum cachorro de rua, alimenta algum, dá atenção pra quem precisa? E você sabe o que acontece também, Stefania? As críticas que eu recebo de pessoas que falam Nossa, que perigo! Esse capacete incomoda a rubir e tal e tal. Aquela monte de crítica que eu recebo. Eu percebo que a maioria das pessoas não são motoqueiros. Você entendeu? Não andam de moto. Tipo assim, não tem noção nenhuma. Andou, tipo assim, quando tinha 20 anos de idade, hoje tá com 60, entendeu? Aí vem aqui, tipo, nossa, que absurdo e tal. Tipo assim, mas nem andar de moto anda pra saber a realidade mesmo, como que é, como que funciona tudo isso. A pessoa não tem aquela minha rotina diária de moto, né? É como eu falo, eu não aconselho, quando as pessoas me perguntam, né? Ah, Miguel, como é? Eu falo, eu não sei fazer isso, eu não ensinei a Rubi, ela fez tudo de livre e espontânea vontade. O que eu posso te falar é a minha experiência em conduzir a moto com ela. Isso eu posso te falar. Agora, como ensinar um cachorro andar de moto, eu não faço nem ideia. Porque a Rubi, desde o primeiro dia, desde o primeiro dia, ela faz isso até hoje. Eu encosto a moto no portão. Pois é. Ó, tem muita gente aqui, só pra dar um oi. Boa noite a todo mundo. Obrigada pelos elogios, elogiando, apoiando, concordando com os assuntos aqui. E teve uma pessoa que falou que a imagem tá ruim. Eu acho que a internet tá meio ruim hoje, em todo canto, tá? Mas o mais importante é vocês escutarem melhor a gente. Então, e é como eu falo, eu não aconselho, esses dias eu tava conversando com uma pessoa aqui, né? Ah, eu ando com a minha cachorrinha, só que ela, eu não sei onde compra o capacete. Aí eu falei, esse capacete não tem pra ver. As pessoas costumam ver o capacete da Rubi e falam, Miguel, onde que eu compro esse capacete? É assim, o capacete da Rubi não tem pra comércio. Ela é um capacete que não é comercializado. Ele não tem capacete fabricado pra PET. O único capacete que tinha, que antes que a Rubi usava, antes da Pius, era um capacete que eu adaptei. Eu fiz as adaptações. Inclusive a Pius entrou em contato comigo, até pra me passar como que eu fiz aquela adaptação, né? E eles tentaram, através daquele protótipo que eu fiz, vamos dizer assim, né? Eles desenvolveram algo mais aperfeiçoado. E foi isso que eu fiz. Eu passei o que eu fiz com o meu protótipo e eles aperfeiçoaram. Só que é o único. É o único com a medida da cabecinha da Rubi. E os PETs, eles têm várias medidas de cabeça, né? De crânio, né? Vamos dizer assim. Porque são várias raças. Desde o Chihuahua até o São Bernardo, que tem um cabeção, né? Vamos dizer assim. E o Chihuahua, a cabecinha. E a Pius, eu perguntei pra eles se seria legal a gente fabricar, né? Só que não tem como. O que eu posso te dizer? A cabeça humana, né? É uma numeração. PMG, vamos dizer assim, né? 56, 58, 60. Só que ela não muda o formato. Ela é sempre o mesmo formato. E a cabeça do PET, quando eu sentei e falei, pô, vamos fabricar, todo mundo me pede e tal. São dezenas de, talvez centenas de formatos, entendeu? Não tem como você fazer uma linha de produção pra isso, né? Porque, como eu te falei, se você pegar o Chihuahua e o São Bernardo, a variação, focinho curto, focinho longo, orelha em pé, orelha caída. Que nem a Rubi tem uma orelha caída. Se ela tivesse a orelha em pé, o capacete já não daria. Entendeu? A orelha dela é caída. Então, é assim, esse capacete da Rubi é o único feito só pra ela e não existe pra comércio. E a pessoa tava me falando, eu passei isso pra ela, ó, não tem pra comércio e tal, e não sei o quê. Ah, mas eu ando com o meu cachorrinho sem capacete, sem viseira, sem nada. Aí eu falei, ó, vou te falar por experiência própria. Antes da Rubi, antes de eu fazer aquela adaptação, o capacete que eu, o protótipo que eu fiz, a Rubi andava com um peruzinho, né? E o peruzinho só tinha dois formatos. Ainda bem que um serviu pra ela, o outro era pra cachorro bem pequenininho. E ela não usava óculos, viseira, nada. Pra ter um corpo estranho no olho dela, ela ficou dez dias sem andar de moto e eu fazendo um tratamento no olhinho dela. sorte, graças a Deus, que não prejudicou a visão dela. Mas machucou, né? Como você e eu, que nós somos motoqueiros, tenho certeza que já aconteceu isso com você, de bater alguma coisa no seu olho e você ter que ir no oftalmologista, pingar aquela anestesia e tirar lá uma fagulha de escapamento, sei lá, que é aquilo, né, de carro, foligem, né? Isso já aconteceu comigo umas três, quatro vezes. Eu tive que usar até tanto pão, né? É, inseto, bate com tudo, dói. Então é assim, eu não aconselho as pessoas andarem com um pet de moto, porque além de ser perigoso, não tem essa experiência que eu adquiri, assim, ao longo do livro, gradativamente, né, por muitos, muitos anos, é que as pessoas veem, acham bonitinho e se empolgam, né? Pô, que legal, vou andar com o meu também. Mas não funciona assim. É muito arriscado, é muito perigoso. Existem essas coisas que podem acontecer aleatórias, uma pedrinha, alguma coisa batendo a visão. E hoje é de extrema necessidade a viseira dela, né? Aí o pessoal fala, ah, mas é escuro, será que ela enxerga? A viseira da rubi é o mesmo material da viseira de humano. Ela é fumê. E você sabe, assim como eu, que você enxerga normalmente, porque ela é preta do lado de fora e do lado de dentro pra fora você enxerga normalmente. É igualzinho da rubi, né? Então, ela enxerga normal o focinho dela ficar pra fora pra ela respirar. Inclusive eu vejo aqui, né? Nessa maneira que as pessoas conduzem. Eu já vi pessoas que usam aquela viseira que tapa o focinho. Eu não acho legal, porque ele ficaria abafado. Talvez o pet não consiga respirar muito bem. Eu não faria isso com a rubi. Não andaria com ela sem viseira ou sem óculos de proteção. A rubi não se adaptou com óculos. Eu tive que criar aquele capacete com viseira justamente porque ela não se adaptou com óculos. E eu não carregaria a rubi num canguru. Porque eu caí de moto com a rubi uma vez, no começo, e se ela tivesse presa o meu corpo num canguru, eu teria machucado ela com o peso do meu corpo. Você entendeu? E aí as pessoas falaram... Uma vez eu vi um vídeo de um cachorrinho, se eu não me engano era até um pincher, que ele estava todo amarrado. Todo mundo curtiu esse vídeo. Teve milhões de visualizações. Todo mundo achou lindo, curtiu demais. E eu tenho uma outra visão, porque eu faço isso. O pincher, ele estava totalmente amarrado no guinão da moto. Tinha um lado que ia de um espelho até a coleirinha dele, a peitoral, amarrada. E do outro também. Então ele ficava preso no meio. Tipo assim, eu fiquei imaginando, meu Deus, se aquela moto cai com aquele cachorrinho amarrado, eu não tenho o que fazer. Então o que acontece? Quando eu caí com a rubi, todo mundo falava, Miguel, prende a rubi, prende a rubi no seu corpo, prende a rubi na moto. E era começo, logo no começo, quando eu comecei a andar, eu achava interessante. Eu falava, pô, eu vou ver uma adaptação mesmo pra prender ela e tal. Aí eu pensava assim até o dia que eu caí. O dia que eu caí com ela, eu falei, não prendo ela de jeito nenhum. Nem em vangulho, nem em lugar nenhum. Por quê? Como eu te falei, eu caí, saí rolando. Se ela estivesse presa na moto, a moto tinha machucado ela. Se ela estivesse presa no meu corpo, eu tinha machucado ela. E você sabe o que a rubi fez? Ela pulou e caiu no pé. Ela pulou e caiu no pé. Exatamente. Ela caiu igual um gato. Ela pulou da moto e caiu no pé no asfalto. E eu saí rolando. Pois é. Aí a partir daquilo, eu falei, sabe, parece que foi um aviso, né? Que eu tava querendo prender ela. Aí eu falei, nossa, meu, isso daqui serviu pra me mostrar alguma coisa, esse tombinho besta. Eu falei, jamais eu vou prender. Deixa eu pegar ela aqui, que ela tá. Vem, rapaz. Sim. Gente, a minha imagem diz que tá toda embaçada. Será que melhorou aí um pouquinho? Não, tá um pouco ainda. Mas não tem problema. A gente vai... Dá pra gente conversar. Tá bom. E o que acontece? Aí eu aprendi com esse tom. Aí hoje em dia eu vejo as pessoas andando. É, pai, vem. Deita aqui, deita. Deita no meu fó. Pronto. Deita aqui, meu pai. Deita aqui, meu. Fica aqui pro país. Peraí, deixa eu só me agitar aqui, mal. Ih, pai. Ih, pai. Tá brincada. Vem, jubilinho. Então, é. Aí o que acontece? Como eu te falei, Stephanie, aí eu aprendi com esse tom. Aí eu recebo muitas críticas. Como assim? A cachorra mais solta. Você é maluco. Frente a cachorra no seu corpo. Põe uma peitoral no cinto. Sei lá. Aí eu fico imaginando. Pô, meu Deus. Não sabe o que tá falando, né? Tipo, a gente que tem experiência, a gente que tem experiência até com tom, vamos dizer assim, né? Até com tom a gente aprende, né, Stephanie? A gente que anda de moto. Eu falei, não sabe. Agora tem aquele negócio, né? A gente sabe que moto é perigoso. Que nem esse. Você viu um carro bater de cheio em mim? Minha filha, não tem capacete, não tem roupa, não tem nada que vá proteger. A gente sabe que o nosso corpo ali tá muito exposto, né? Você vê que, às vezes, é como eu já vi cada acidente, assim, de amigo meu, né? Que a gente reza pra não acontecer com a gente, né? Mas a gente sabe dos riscos que a gente morre, né? Um amigo meu, um dia desse, passou no farol. Um dia desse, não, tem alguns anos aí. Ele passou no farol. Então, o farol tava vermelho e ele tava parado no farol. O farol ficou verde e ele foi atravessar. Ele foi atravessar, o farol ficou verde pra ele e ele foi atravessar. Veio um ônibus que perdeu o freio e passou por cima dele. Tipo, ele não morreu. Ele não morreu. Ele ficou todo machucado. O ônibus, literalmente, passou por cima dele e morreu a moto dele. A moto dele ficou toda retorcida porque a moto ficou rodando embaixo do ônibus. Quem? Quando eu cheguei, ele ficou todo enfatizado. Tanto ralado que ele ficou. E não quebrou nada. Não teve nada tão grave. Mas ele ficou todo ralado porque ele saiu, o ônibus saiu arrastando ele, né? E a moto rolou embaixo do ônibus e ela ficou toda retorcida. Eu olhei a moto dele e falei, meu amigo, quem olha essa moto aqui e fala, esse cara morreu. Não tem como o cara sobreviver. Pode estar no ônibus. então é assim, como vai se livrar do acidente assim, entendeu? É difícil, que nem ele teve sorte, não aconteceu nada. Mas se passasse as rolas em cima dele, ele não aceita. O nome dele não estava no caderninho ainda. É. Eu falo pra ele, pode, marca a data e vamos cantar parabéns. Você nasceu de novo. Mas esse, olha aqui, um dos assuntos que eu coloquei que a gente ia apresentar aqui na live justamente é esse. Os aprendizados que a gente tem pra vida como motoboy, motogel, que é uma dessas coisas, é, gente, é atenção porque a mente das pessoas hoje em dia tá muito agitada, muito cansada, muito cheia de coisas sem importância. E se você dirige, pilota com atenção ao outro, porque você nunca sabe o que o outro vai fazer, mas se você presta atenção ao outro, você consegue ter reflexos, agir, né, na hora, milésima, meio segundo ali. E isso é pra vida. Porque você prestando atenção, oi, sabe o que eu acho engraçado? Eu sempre disse que você tem muito tempo de voto, muita experiência. Às vezes a gente consegue, olhando o carro da frente, a gente consegue adivinhar o que ele vai fazer, né, pela nossa experiência. Às vezes o movimento da cabeça dele, às vezes o movimento da cabeça dele, eu falo, esse cara vai virar pra direita, pra esquerda, sabe assim? Aí eu já sei, tipo, isso é a experiência que a gente tem, né? E quando a gente vê um cara devagarinho, assim, muitas travessas indo devagar, você fala, esse cara vai virar. E às vezes não tá nem seta, né? Tipo, sabe quando tá procurando endereço, assim, e olhando pra lá? Exatamente. E eu vejo muita gente sem isso, porque a molecada de moto é assim, tô passando, tô passando, sabe? Sai da frente que eu tô passando. E não funciona assim, entendeu? Às vezes você tem que brecar, olhar o que tá acontecendo aí na frente, entendeu? Às vezes até atrás, né? Eu vou entrar no visor que nem já falei que eu vou entrar no visor e falar, meu, esse cara tá vindo muito rápido. Aí sabe quando você tira a moto assim, você não tira, parece que o cara vai passar em cima de você, meu. Então, a experiência, hoje eu falo isso, que eu tenho moto, eu ando de moto desde os 14, 15 anos, né? E eu vejo como eu andava antes e como eu ando hoje. Eu falo, meu Deus, eu só não sei nem como é que eu tô vivo. Você entendeu? Eu era totalmente, a gente é totalmente responsável quando é jovem, sabe? Porque a gente acha a moto com muita adrenalina, né? A moto é muito gostoso. Você quer acelerar, você quer ser o bom, eu sou o bonzão na moto, sabe? Eu vi muitos amigos meus assim, eu sou o bonzão, eu corro mesmo, eu sou o melhor, sabe? Assim, hoje eu, tipo assim, tem um cara atrás de mim acelerando, dando bololô, né? Que a gente sabe, bololô, buzinando, eu abro, falo, vai, fio, passa aí. Às vezes o cara até me xinga. Às vezes até o cara me xinga, é, bração, sabe? Eu tô nem aí, eu falo, vai, fio, vai com Deus, um abraço. É, exatamente. Antes, quando eu era jovem, eu falava, o quê? Aí esse cara tá pensando, o que é quem? Ficavam os dois nem loucos na avenida. Você entendeu? Pois é, tem carro que quer disputar com a gente, corrida na rua, sei lá. Eu só olho assim, desacelero, deixo a pessoa aí, falo a mesma coisa que você falou, vai com Deus, só espero que não machuque ninguém. E antigamente, você não podia ver ninguém, tipo a gente, molecada, né? Você não pode ver um cara passando mais rápido que você, você fala, que negócio é esse? Não, eu não vou deixar não. E vai atrás, sabe? Coisa, coisa idiota, mas é como você falou, cara. A questão é que existe fases, tempo, aprendizado, e a questão principal é de você pegar a experiência, a vivência que você já teve e transformar aquilo dali em naturalidade, em sabedoria, em exemplo, em qualidade, em tudo de bom. Porque você tem que crescer, o que a gente vê, um monte de adulto velho aí, fazendo vivência de adolescente, não cresceu ainda. Isso é irresponsabilidade, falta de consciência. E como eu comecei a falar, é porque você não olha pra o outro, pra você mesmo se defender, e você mesmo entender, tudo é uma troca, por isso que diz, né? Que se você faz pro outro aquilo que você gostaria que fizesse com você, você é que recebe aquele bem de volta. E isso é no trânsito, que a gente aprendeu, mas traz isso pra vida também. E traz isso pra todos os seres, como a gente tá colocando aqui com os cachorrinhos, né? Por exemplo. E eu vou te falar, você sabe quando eu aprendi a andar de moto? Vou ser bem específico quando eu aprendi a andar de moto. Quando eu virei um profissional de entregas, de delivery, de motoboy, sabe? Porque eu tinha moto pra passeio, né? Eu tinha moto pra se convertir, final de semana, até mesmo pra ir pra um trabalho fixo, né? Vamos supor, eu ia até o trabalho e voltava, né? Só que eu não usava a moto como um meio de profissão, tipo entrega e tudo mais. Quando eu passei a trabalhar como entregador, isso há 20 anos atrás, que eu comecei, né? Vai fazer, já tá indo pra 20. Foi quando eu comecei a entender e aprender a andar de moto. Que eu comecei a ver que moto não é diversão. É diversão, assim, mas uma diversão que você tem que tomar muito cuidado. Mas, assim, é porque é diferente, né, Estefânia? Você sabe andar em perímetro urbano e andar na estrada, né? É uma diferença muito grande, né? Então, o que acontece? Eu aprendi a andar quando eu percebi, né, que a moto, além de ser uma ferramenta muito perigosa, que pode machucar e machucar outras pessoas, e também comecei a usar ela como ferramenta de trabalho. Eu comecei a poupar ela, né? Poupar ela de gastos, gastos de, tipo assim, de saber que se eu fizesse aquilo eu ia danificar o motor ou alguma peça. Então, você começa a poupar a moto para que ela dure mais, né? Então, e com isso, você começa a conduzir com mais responsabilidade, com mais consciência. E quando eu lembro, quando eu usava a moto para se exibir, para namorar, para catar a mulherada, porque moto é um chamariz, para... Tem muita mulher que adora, né, moto, aquela coisa toda. E a gente... O homem tem isso, sabe? Eu costumo até dizer... Você está sentindo... Uma vez eu fiz uma postagem mais ou menos assim. Está se sentindo feio? Está se sentindo não muito atraente? Compra uma R1. Pois é, né? Eu acho que eu fiz isso aí. Eu acho que eu fiz isso aí. Compra uma R1. É, compra uma R1. Está resolvido o problema, entendeu? Porque é como a gente... O homem, ele sabe disso, né? O público feminino aí que adora a moto, entendeu? Se você tem esses motão aí, R$1.900, R$750, essas coisas todas. É como eu falo. Então, quando eu usava a moto olhando para esse lado, né? Aí você usa ela com uma certa irresponsabilidade. Você é displicente. Sei lá. Quando você passa a entender que a moto pode ser o meio de você ganhar dinheiro, o meio de transporte até econômico, vamos dizer assim, né? Porque está caro demais de andar de carro, da menina. Então, quando você começa a ter esse outro tipo de visão da moto, aí ela se torna mais segura. ela começa a se tornar um pouco mais segura, sabe? Agora, quando você usa para se divertir... É porque você se torna mais responsável. A segurança que a gente tem é da gente mesmo, né? É. Pois é. Eu gosto de moto, sabe? Eu costumo dizer que mesmo... Eu costumo dizer que se eu não tivesse Instagram, né? De sair com a Rubizinha e tudo mais, eu ia continuar a fazer. Se amanhã, depois, acabar o Instagram, você vai me ver na rua andando com a Rubi, entendeu? Eu não vou parar nunca. Né? Tipo, eu gosto de moto. A Rubi gosta de moto. Moto faz parte... Sempre fez parte da minha vida. É... Pra você ter uma ideia, eu... A primeira moto que eu andei foi uma ML 1977. É a primeira moto que eu andei sozinho, pilotando ela sozinho. Inclusive, aqui, eu ia pra 23 de maio, tinha um barco aqui que chamava Latitude 3001. Era um barco que tinha na 23 de maio que era uma... Uma danceteria, né? Naquela época era danceteria. domingueira. Aí eu pegava essa moto que era do meu cunhado e... 14 anos de idade, você imagina. Naquela época, você não usava capacete, não usava espelhinho, não tinha apretação. Aí eu pegava a moto, molecão e mais outros amigos meus e a gente ia dar os rolês por aí e ia parar nas portas da danceteria. Você não acredita. Essa moto tá na garagem da minha casa até hoje. Tá na garagem. 1977 a moto. Era do meu cunhado que casou com a minha irmã e eu pegava a moto dele emprestado quando eu fiz 14 anos que ele namorava ali com a minha irmã, né? Aí às vezes ficava lá namorando e eu falava presta a moto aí pra me dar uma volta. Ele emprestava, né? Naquela época não tinha esse negócio de menor, né? Você lembra? Não tinha. Só tinha pra pegar a estrada pra viajar, né? Mas pra andar aqui na cidade, assim a polícia não se importava com isso. Parava, às vezes, só pra ver o documento. Era diferente. Pois é. Agora, eu vi umas fotos aí atrás, ô Miguel. Isso, dos desenhos da Rubi. A Rubi tem lojinha e tem um projeto, não é? Fala pra gente aí. É, a Rubi, ela é uma marca registrada que a Celie Vanderlei que é a assessora da Rubi, né? Ela registrou a Rubi como sendo uma marca. Esse desenho que ela tá na moto ali, ó, tem a carinha e o desenho da moto. O desenho da moto é um desenho registrado, né? É a marca Rubi fofa que agora a Rubi é uma marca registrada. e assim a gente foi desenvolvendo os produtos da Rubi. É esse boné que eu tô usando, né? Eu não sei nem que camiseta que eu tô. Ah, também tô com uma camiseta dela, ó. Eu tenho... Eu tô usando a camiseta dela. Aí, que linda! Boné... É, boné, camiseta, peitoral, cama pet, chinelo, caneca. E a gente criou uma linha de produtos pra poder ajudar a gente nas nossas ações e nos nossos projetos, né? Parte da renda é revertida pra gente tocar nossas ações e nossos projetos em benefício da causa. Então... Ai, tá vendo? Que legal. Eu sei que tomou uma proporção muito grande, né? Essa... A história da Rubi, ó. Tem até aqui um cartaz, né? Que é o saquinho mata fome e aí tem essa seta aqui grátis, né? Esse tipo de... Esse... Eu criei pontos de doações de ração nas comunidades. Você chegava lá num bar, lá na comunidade, aí tinha esse cartaz com uma mesinha lotada de ração, de saquinho de ração. Aí o pessoal da comunidade eu criei lá e peguei. Então, eu fiz esses pontos de doação também. Só que, assim, a pandemia e toda essa situação que a gente vem vivendo deu uma reduzida, sabe? Verdade. A gente que trabalha com a causa animal, a causa animal é um problema imenso, né? Imenso, é gigantesco. Se você fosse a pessoa mais... Se você for a pessoa mais rica do mundo, você não consegue resolver esse problema. Verdade. Esse problema ele só será resolvido com a união de todos. Você entendeu? Com a consciência de todo mundo. É. Uma pessoa, por mais rica que seja, ela não consegue extinguir essa situação. Isso daí é uma questão mesmo humanitária, vamos dizer assim, né? Exato. Então tem que ser uma questão social total. Teve uma coisa que você falou no início, da live, que você falou que deixa, assim, dá bem a entender que você não é um protetor. Você é uma pessoa que se conscientizou. Eu já fui protetora e eu sempre falava, nossa, que trabalho bonito. Acho que teve até alguém que falou. Falou, gente, não é um trabalho bonito. É feio e infinito. Nossa. Porque, nossa. Eu não queria que existisse. O dia que acabar a proteção animal, acabar com abrigo, ONG e protetoras, eu vou soltar fogos. Sabe por quê? Porque isso não devia existir. Se acabar isso, se acabar isso, acabou o problema, entendeu? Que nem eu tenho seguidores no mundo inteiro. Eu tenho uma pessoa que me segue lá na França, que eu tenho contato com ela. Ela falou, Miguel, aqui não tem isso. aqui você não vê cachorro na rua, você não vê cachorro abandonado. Aqui, mal e mal, aqui não existe protetora. Vai proteger o quê? Se eles já estão todos protegidos. Só que tem uma coisa, é o governo, sabe? São a cúpula, os governantes, eles que chamaram a responsabilidade para eles e vamos resolver o problema. Aqui não, aqui a gente, a gente fica tentando resolver sozinhos, sem recurso nenhum. Então, a gente não consegue nunca. Porque isso tem que vir assim, sabe? Tem que ir no foco, sabe? É castração, é conscientização em colégio. Eu não vejo uma propaganda, eu não vejo uma propaganda na televisão falando sobre a causa animais. Eu acho assim, eu vou deixar só a minha opinião sobre isso, porque seria muito bom a gente ter apoio, sim, divulgação como um projeto social realmente, assim, forte, verdadeiro, que levasse tudo isso que você falou, que proporcionasse tudo isso que você falou. mas a questão é que o governo não consegue enfiar consciência na cabeça do ser humano. Então, isso é educação de berço, sabe? É consciência individual. Então, mas é isso que eu ia falar para você, é que a gente está indo ao contrário. A gente está querendo pôr conscientização na cabeça dos velhos, dos adultos. A gente tem que pensar um pouco mais lá na frente. Os adultos, se não têm consciência, não vai ter nunca, entendeu? Teve uma pessoa que falou que aí sim eu acho interessante, olha só, ela disse que nunca viu campanhas nas escolas e na TV. Beleza. Sim, exatamente. Escola, foi o que você acabou de falar, as crianças, põe uma campanha na escola, põe o professor falando de tudo isso, né? O problema é que todo trabalho tem sido feito, né? Ele tem sido feito da metade para frente, vamos dizer aqui, assim, né? Tem que ser feito no começo, tipo assim, ó, vamos focar, vem, a Rubi está aqui, vem cá, tem que focar em educação, né? A conscientização, ela tem que ser vista hoje como uma matéria de educação, entendeu? Uma matéria de escola, tem que pôr isso nas escolas, tem que levar a conscientização com projetores, com veterinários fazendo, dando informações e resolvendo dúvidas, com cartilhas, com apostila, ter uma aula que seja, sei lá, alguns minutos no dia ali, uma matéria, não sei como isso entraria. Uma aula de humanidade, né? Eu acho que a nova escola, a escola da vida, deveria ser assim. É, poderia ser aula de conscientização animal. Tipo assim, e não é animal pet. e não é animal pet, é todos os animais, é o jacaré, o passarinho, a baleia, o macaco, é tudo. É humanitário no sentido assim, planetário, porque teve uma vez que eu vi uma criança, estava em algum estabelecimento, e a criança, ela puxava a planta, batia na planta, rasgava a planta, toda assim. Gente, a mãe dessa criança não está vendo isso, ela detonando a planta do lugar. Eu já vi. A planta é um ser vivo e é de outra pessoa ainda do estabelecimento. Eu vou falar pra você, eu já vi crianças maltratando gato, cachorro filhotinho. Sabe por quê? Pois é. Sabe traquinagem de criança? Tipo amarrar o rabo do gato e sair puxando? Entendeu? Tipo assim, traquinagem de criança. Isso daí, não é que o moleque é ruim, é falta de orientação, entendeu? Falar assim, esse é um animalzinho de convivência doméstica, eles são legais, eles são bonzinhos, eles só trazem benefícios, ele vai ser seu amigual, ele vai ser seu companheiro, sabe assim? Não, tipo... Sim. Sabe como é que a pessoa fala? Ah, essas pragas desses gatos, essas pragas desses cachorros. Aí o moleque escuta o adulto falando isso e sai chutando os gatos. Sai chutando os cachorros. Se não tivesse um homem pra abandonar ali, né, porque eles pegam as cadelas, botam elas na rua, porque ao invés de castrar, jogam elas pra rua, fica com os filhotes pra vender, bota as fêmeas pra rua. Gente, isso é falta de responsabilidade, de educação, de conscientização, entendeu? Aí se você levar isso nas escolas e mostrar pra crer, que eles são bonitinhos, que eles são fofinhos, que eles são amiguinhos, que eles são companheiros, sabe aquele negócio que a criança vai chegar em casa? Mãe, eu quero um amiguinho, eu quero um pet, eu quero um companheirinho, sem... Agora, não escuto em lugar nenhum, ninguém orienta nada, ninguém fala nada. Sabe qual é a visão que eles têm de gato e cachorro? Ah, essas pragas aí, não serve pra nada, fica aqui fuçando nos lixos, rasgando o lixo, os gatos aqui correndo atrás das minhas galinhas, dos meus pintinhos. É essa visão que as crianças têm, que a gente põe na cabeça deles, do que é os pets. Você entendeu? Aí ele já conhece. Não é só os destinos de estimação, é todos, todos os seres. Porque basta a gente ter a consciência humana de que se aquele ser vivo, ele também tem carne, osso, igual a gente, ele sente fome, ele sente frio, ele sofre, né? Qual que é o problema de um ser humano fazer o maltrato de uma pessoa que também, de um ser que também sente dor? Só porque não é humano, entendeu? Não, e assim, né? Isso tem mudado, assim, né? A gente ainda faz um trabalho tentando mostrar toda essa mudança, né? Que os pets fazem na nossa vida e essas transformações. Eu lembro quando eu tinha 11 anos, 12 anos, sei lá, os pets, eles... Eu lembro que as pessoas falavam assim, nossa, eu comprei uma casa grande com quintal enorme, eu vou pegar um cachorro pra tomar conta do meu quintal. Eu escutava isso, né? Aí o cachorro ficava morando ali no quintal, numa casinha de madeira, né? Com cobertorzinho velho lá que não lavava nunca e dando ração de... dando o resto de comida pra ele comer. À noite, ele vivia preso o dia inteiro e à noite soltava ele no quintal pra ficar tomando conta do quintal. Essa é a visão que eu tinha de cachorro quando eu tinha 10, 11 anos. Hoje, sabe como é que eu vejo? Assim, que a gente tá tentando pôr na cabeça das pessoas e mudando, tentando mudar isso na cabeça das pessoas, é... Ah, eu vou pegar um pet hoje pra ser meu companheiro. Ele vai morar dentro da sua casa, ele vai deitar na sua cama, ele vai sentar com você e assistir televisão no sofá, você entendeu? Ele vai ter o travesseirinho dele, a cobertinha dele, você vai levar ele no veterinário, vai dar banho, vai... Então, é assim, hoje, as pessoas têm que entender que o pet, ele não é mais... Eu não gosto, às vezes, quando as pessoas falam... Chamam o pet de animal, sabe assim? Eu costumo dizer o seguinte, animal tá na floresta, eu tenho um pet doméstico, você entendeu? Eu não consigo muito... Não soa muito bem pra mim quando alguém fala, ah, esse animal... Apontando pra um cachorro, esse animalzinho, esse animal, eu não gosto, sabe? Eu falo pet doméstico. Animal tá na floresta, ele dorme na grama, no mato, ele bebe água no rio e caça na floresta. Esse, pra mim, é um animal. O pet, pra mim, é um pet doméstico. Ele nem é humano e nem é um animal. Pra mim, é uma... É um intermediário das raças. É um intermediário das raças, entendeu? Porque, assim, você não acha pet em manada na floresta. Ah, deixa eu ir ali na... Lá no Saara, lá na floresta amazônica, ver se eu encontro uma manada de chihuahua. Você não vai achar. Verdade. Ah, eu vou ali na... Eu vou ali na savana ali e ver se eu acho uma manada de pitbull, sabe? Uma alcatéia, né? Não sei como é que fala. Gostei da sua visão sua aí, do intermediário, entendeu? Mesmo assim, o homem que não tem consciência, ele não respeita nem o animal selvagem e nem o doméstico pet. Então, o que a gente pode trazer... É como eu falei, o selvagem... Se a pessoa tiver consciência e responsabilidade de saber que ela não gosta, tudo bem, mas respeite. A minha imagem tá melhor? Pra vocês verem uma coisa? Não. Ela tá pura, mas a gente tá te entendendo. É porque eu ia mostrar meus três cachorrões gigantes que foram resgatados dentro da minha casa. A porta fica aberta, eles entram na sala, tem tapetinho pra eles. E eu vou te falar uma coisa, Stefânia. O ser humano, ele tem mais medo do animal selvagem do que o pet. Porque ele sabe que o animal selvagem, a reação dele não vai ser muito agradável se ele for lá dar uma cutucada, entendeu? Então, o ser humano, ele desrespeita ainda mais os pets que convivem com a gente. Inclusive, por ter tanta proximidade, né? Do que o animal selvagem. Talvez, muita gente não consiga nem chegar perto do animal selvagem, porque o animal selvagem sai correndo ou usa suas garras ali pra se defender. O pet, ele confia em você. Eu vi um cara, eu vi um vídeo, o cara dando uma facada no pet, dando uma facada no cachorrinho, porque o cachorrinho foi até ele, confiando nele. nem gosto de ver, ouvir e falar essas coisas. Então, o pior ainda é o ser humano tratar mal. Confia nele, sabe assim? É como eu falo, um animal selvagem, chama uma onça e vê se ela vem perto de você. Agora, você faz assim com o pet, ele vem. Se você quiser fazer uma maldade com ele, é muito fácil. Você chama, ele vem, porque ele confia em você. Só aqueles muito traumatizados, mesmo que já sofreu muito na mão dos humanos, aí não chega nem perto. Mas é uma crueldade imensa, assim, do homem com os pets, não com os animais. Vai lá brincar, vai lá fazer uma maldade com o jacaré lá no rio, pra você ver o que você ganha. Pois é. Entendeu? Eu entendo. Ó, aproveitando esse gancho que você deixou aí, pra gente finalizando, acho que a gente já tem um pouquinho mais de uma horinha, o que eu acho assim, que eu acho não, que eu vejo por experiência própria, são duas coisas que eu vou colocar pra finalizar e depois você deixa a sua mensagem pra gente. Primeiro, que pro animalzinho ele ter, ou você perceber, que ele tem essa coisa especial, como o Zê falou no início, ele não tem que ser igual a rubir e andar de moto. Basta que você dê atenção ao seu bichinho e entenda, porque ele também tem uma personalidade. Você vai começar a se comunicar com ele e você vai ver o que ele tem de especial. E você, igual uma criança, você alimenta aquilo, permite com que ele se comunique com você, que você vai ver a conexão. Eles se tornam, assim, entendedores da nossa vida. São especiais. todos os pets com quem o tutor, que muito hoje se fala de pai e mãe, não dono, é você, você tratar ele como um ser vivo, conversar com ele, trocar essa conexão, aí você vai ver que também é especial, que tem olhar, que entende seu sentimento, que vai fazer uma coisa dele. Às vezes, ele não vai andar de moto, mas às vezes ele vai fazer alguma coisa dentro de casa que é diferente, porque ele vai trazer aquilo que é do convívio dele e da conexão que você criou com ele. Dê atenção, faça essa conversa, crie essa conexão e todo bichinho que convive com a gente fica sendo um ser especial. Todos já são, mas eu tô falando de comunicação, em fazer alguma coisa cotidiana com a gente, né? Essa é uma coisa. Eu vou te falar, eu costumo falar, as pessoas falam, ah, a rubi é a coisa mais maravilhosa e tal. Eu não gosto quando elevam muito a rubi, sabe? Eu me sinto um pouco incomodado, porque parece que a rubi é algo extraordinário, acima de qualquer pet. Eu não gosto disso. A rubi é um pet igual a qualquer outro. Exato. A rubi todos os pets são iguais a rubi e a rubi é iguais a todos e cada um tem sua característica. Agora, essa peculiaridade dela de andar de moto comigo, né? Que chama atenção, legal, eu acho bacana, mas você sabe o que eu acho bacana? Antes eu fazia isso por diversão e depois eu prestei atenção e falei, meu, eu e a rubi a gente pode chamar a atenção das pessoas pra um motivo muito maior. E hoje eu evidencio a rubi e hoje eu evidencio a rubi como um pet resgatado das ruas. Eu falo, pessoal, a rubi amada, é admitada, dá uma olhada, tá vendo essa rubizinha aqui, ó? Ela era um pet de rua, suja, fedida, maga, cheia de carrapato, cheia de pulga, com TVT, com tumor venéreo e hoje ela é essa coisinha fofa e linda e maravilhosa. Tudo isso com amor, com atenção. Então, é isso que eu gosto de evidenciar, entendeu? Eu não gosto de evidenciar a rubi como sendo um cachorrinho extraordinário que anda de moto. Não. Eu, legal essa parte, essa parte eu acho legal pra gente chamar atenção pras pessoas escutarem o que eu tenho pra dizer, entendeu? E quando eu falo que a rubi é, e quando eu falo que a rubi é resgatada, tem muita gente que vira pra mim e fala, não, não acredito. Sério? Exatamente. Pois é. Isso, tudo que você falou agora, era o outro assunto que eu queria finalizar. Gente, e eu já vi você falando sobre isso, todos os cachorros de rua são rubis fofos, demais. Por quê? Eu também, quando eu saio pra passear com os cachorros, todos, quando eu saio pra passear, com os cachorrão, as pessoas olham assim, nossa, que lindo, que raça que é. Eu falei, aquela raça famosa, o vira-lata. Aí, nossa, não acredito. É, porque isso aqui é só carinho, atenção, cuidado, todos são lindos. Eu peguei ele na carne, osso, todo ferido, horrível. Eu, 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 eu costumo dizer até e pensar comigo mesmo, que eu fico muito feliz com tudo isso, sabe, essa, essa, com essa projeção que eu e a Rubi ganhou, né? A gente fez todos os canais de televisão do Brasil. A gente fez canais de televisão internacional. A gente saiu em todos os sites de notícias, os maiores sites de notícias da internet. internet. Então, eu olho e falo, eu, o orgulho que eu tenho disso é de mostrar para as pessoas que a Rubi é um cachorrinho resgatado da rua. Eu não vejo isso como um benefício, eu estou, um benefício, para benefício próprio ou por vaidade, sabe assim? Não. Eu olho e falo, nossa, que top demais eu poder falar sobre cachorrinho de rua que é como eu te falei, eu não vejo uma propaganda falando de castração, de adoção, de campanha, nada. Eu não vejo absolutamente nada na televisão. E quando eu e a Rubi vamos para a televisão e eu posso lá falar sobre a causa animal, que eu faço um trabalho que a Rubi era resgatada, eu falo, porra, pelo menos tem eu ali falando alguma coisa. entendeu? Então eu hoje vejo essa evidência que eu acho que eu fico feliz e orgulhoso, não porque ah, o Miguel saiu na televisão, não. Porque eu fui na televisão falar desse problema tão grande e mostrar que esse problema ele pode ser revertido. Com certeza. Esse problema ele pode ser revertido. Então, esse é o meu orgulho. E eu não gosto nem de falar muito senão me acabou que eu começo a chorar aqui. Eu sei que é. Mas olha só. Eu estou com o olho cheio de lábios. Pois é, você fez uma coisa maravilhosa, a Rubi fez uma coisa maravilhosa e assim, é um conjunto, é a conexão e a gente aproveita para levar isso como conscientização que a gente vem dizendo desde o início da live. gente, eu vou fazer um vídeo depois, até para você ver também, Miguel. Vou mostrar meus cachorrões aqui dentro de casa, contar rapidinho um pouco da história deles. Amanhã ou depois que eu fico publicado aqui, para vocês verem também e entender um pouco de tudo isso que a gente falou. Oi? Se você conseguir depois de alguma maneira ficar com uma imagem melhor e quiser fazer uma outra live, vamos embora, chama os cachorrinhos aí, vamos mostrar os cachorrinhos. Beleza, combinado. Pois é, eu ia mostrar eles agora. Mas a internet não deu certo. Vamos chamar pessoas para participar, para entrar aqui, perguntar, tirar uma dúvida, vamos fazer uma live mais... Legal. Beleza. Mais pegada. E vamos ver, eu vou arrumar isso aí, e vamos ver se vai dar certo. Eu faço isso, mas enquanto a gente não deu certo aqui, eu vou fazer esse videozinho mostrando meus cachorrão resgatados, do mato, selvagem, maltratados, medrosos, hoje em dia como eles são, dentro de casa, o tamanho dele para vocês verem, que tamanho. Ai, minha casa é pequena, não tem nada disso. Vou fazer esse videozinho para vocês verem e um pouco da história do que nós conversamos aqui e vocês vendo a minha cara, já que não está dando para ver direito. E aproveitar a loja da Ruby, pois é, a lojinha da Ruby vai dar um prêmio para a gente fazer um sorteio, que eu vou movimentar um sorteio, né, Miguel? A gente agradeço muito isso aí, viu? A gente vai dar um chinelinho aí para você sortear aí para os seus seguidores. Pois é, muito obrigada pela essa parceria aí e a gente movimenta os projetos um do outro, né? É todo mundo junto para realizar os sonhos. Ah, e para falar nisso, eu queria que você mandasse o link daquela matéria que você fez que eu não consegui ver, mano. Você tem aí? Qual matéria? Não sei, você não fez uma reportagem? Eu lembro que há um tempo atrás você fez uma reportagem, alguma coisa assim, não tem? Sobre o que? Eu acho que você fez, você falou assim, ah, eu até mencionei a Rubizinha lá e tal, alguma coisa assim. Será que foi você? Eu estou confundindo. Pode estar confundindo porque eu fiz os vídeos quando eu fui aí e encontrei vocês, né? Eu vou dar uma olhada aqui que eu tenho umas mensagens ou eu vou ver se foi você que mandou no WhatsApp. Eu achei que tinha sido você. Se foi eu, eu te mando. Ah, eu vi as fotos. Ficou top, hein? Ficou legal, né? Pois é, vão ter outras aí agora chegando e tem algumas surpresas. Essa capa de chuva e esse casaco de couro aí é disfarce, viu? É disfarce. Esse aqui, né? Ah, você viu, né? É. Ué, não tem uma parte da Rubi Fofo para colocar aqui, não? É, tem. Porque você sabe que as mulheres... Você sabe que as mulheres, ela está mudando isso, mas ela tinha uma visão meio assim, distorcida, assim, quando você viu uma mulher motoqueira, sabe? Hoje em dia... Você entendeu, né? Hoje em dia, a gente percebe que... Como é que eu posso dizer? O toque feminino ali na motoqueira e tal. Porque a gente achava que as motoqueiras eram muito masculinizadas, sabe? Tipo, a gente... Hoje em dia, não. A gente já vê, assim, uma coisa mais delicada, mais meiga, mais feminina e tal. E é como eu te falei, eu vi as fotos suas lá e a crápula aí de chuva e o casaco disfarça bem aí. Olha, gente, eu chego de motoguel para entrega, meu capete é de flor e tem uma trancinha. Então, já chega... Boa noite, muito bom, obrigado pelo seu pedido. As pessoas acham super legal, né? Então, a gente não precisa de perder a nossa personalidade, nem a nossa gentileza e nem a nossa feminilidade. Então, tudo junto no pacote. É legal, chega lá com um batonzinho, com a unha bem feita, não é porque é motoqueiro que tem que andar com as unhas de peito grátis, né? Pois é, né? É isso aí. Miguel, de força, muito obrigada. A gente falou mais de pet hoje do que moto, da próxima vez a gente fala mais de moto, né? Aí eu quero falar da sua viagem também, como é que foi a sua experiência, que eu acho bem legal esse trajeto que você fez dessa rota. Vamos conversar e eu vou te falar, eu acho que eu vou fazer uma surpresa pessoalmente aí, qualquer dia, tá? Vai ter uma surpresa aí. Vamos dar aquele rolezinho lá na Avenida Paulista para aquele lado lá. Vamos sim. Inclusive, eu aparecendo por aí, eu quero te convidar para você me acompanhar na rota Caminhos do Mar, que é subir a estrada velha de Santos num evento motociclístico. Se, por um acaso, a CUPI for pegar essa estrada com você, nós vamos ver a possibilidade do parque liberar a entrada dela, porque não é autorizado o PETS por causa do meio ambiente. Mas, eu vou te dar esse curso junto com o pessoal da Motor Road, que eu sou embaixadora, quem não tem essa visão motociclística, nos acompanhe, porque são eventos onde a gente faz passeios em grupo, sobe estradas maravilhosas, eu não vou te dar uma outra experiência. Você acredita que há nove anos eu nunca fui num rolê desse com a Rubi? Tipo de motoclube? Se você for levar a Rubi, nós vamos ver a autorização para ela entrar lá. Eu sou doido para ir naqueles comboios cheios de motos, sabe? Eu nunca fiz esse rolê com a Rubi, sabe? Nem eu sozinho, né? Tipo, só essas viagens de duas, três motos, mas aqueles comboios mesmo de motoclube, eu nunca participei, eu sou doido para ir para ir. Sobe aí umas cinquenta motocas na estrada, a gente para num ponto, tem evento, tem show para motociclista, quem quiser ir só no show, tem um ingresso à parte, vocês vão comprar ingressos separados ou juntos para subir de moto, mas ir ao evento ou só ir ao evento com desconto, tá? Que é ST, tem cupom de desconto no link que eu deixo na bio. aí é só vocês me procurarem para poder ganhar esse desconto. Eu acho que lá para maio dá para a gente poder, é uma vez por mês que tem esse evento, tá? Lá para maio talvez eu apareça aí e a gente, eu te chamo para a gente poder fazer esse registro então aí da motocca, da Rubi, do clube. Já vou preparar o casaco de couro da Rubizinha, a bandana a bandana de caveira e bora. Beleza, então a gente vai se falando. está dormindo, ela está dormindo. Já está tarde, vamos lá. Você acredita que ela me tirou do banco aqui? Da poltrona? Sei como é que é. Pô, estou só na pontinha. Mas é isso aí, Stefania, brigadão, estamos juntos. Valeu. convidou, nós faz a live aí, faz o rolê. Brigadão. Obrigada a todos também. Beijão. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.